Olha a pesca no Sakura A anteninha tá O EVA tá vivendo Cadê? Cadê a cara do bicho? Vamos passar a guaca Pequenininho aqui briga Briga de 30 pra Na verdade é 10kg Vamos ver a cara do negão O pesqueiro hoje tá vazio Também tá frio pra caramba hoje Mas tá saindo, saindo no EVA, no frio Traz ele na boca do pai aqui Traz 10 metros de chicote Pequenininho aqui é bravo, hein? Pensa nos pequenos bravos Pensa nos bichos que é bravo, cara Quer vir não Lazarento Vem Vem pro papai, vem Eita prela Tá no balaio Antena na boca? Cadê? Olha lá No EVA, pai No EVA Vamos soltar o bichão E foi Por isso que era Sakura E bugaçu Tchau Tchau Tchau